Muito bem, vamos iniciando o nosso plantão policial desta sexta-feira, 16 de julho de 2021. Lembrando que você pode acompanhar também as informações pelo nosso canal do YouTube, lá no Márcio Giroá, onde você pode fazer a sua inscrição, é de graça, não custa nada. E você fica sempre bem informado de tudo o que acontece em Giroá e também na nossa região, na área da segurança pública. Vamos para a primeira informação do nosso plantão policial, então, desta sexta-feira. O acidente deixa uma vítima fatal em Entre e Juiz. Então, o acidente de trânsito foi registrado na tarde de ontem na BR-285, no município de Entre e Juiz. De acordo com as autoridades de segurança pública, o acidente ocorreu na colônia Mosquer, na BR-285, próximo ao aviário. No local, um veículo Chevrolet Tracker, placas de Santo Ângelo, colidiu em um bitrem. Em virtude do impacto, o motorista da Tracker morreu no local do acidente. Já o caminhão bitrem acabou tombando, então, aí na lateral da pista, né? Então, foi atendido pela Polícia Federal de Ijuiz. O nome dos envolvidos não foram identificados. O pessoal consegue observar pelas imagens. Caminhão tombado e o estado que ficou, né? O veículo, olha a sorte. Infelizmente, não tinha como o motorista sobreviver, então, nesse forte acidente que aconteceu, então, na BR-285, no município de Entre e Juiz. Muito bem, vamos para mais informação do nosso plantão policial desta sexta-feira. Olha só, uma colisão frontal envolve dois veículos na BR-472, entre 3 de maio e Boa Vista do Buricá. Então, este acidente de trânsito aconteceu ontem à noite e deixou quatro pessoas feridas na localidade de Ponte Alta, município de São José do Inacorá. Então, uma colisão frontal envolveu um veículo cadete com placas de Dr. Maurício Cardoso e um Fox emplacado em Boa Vista do Buricá. Os veículos eram conduzidos no trajeto da rodovia da BR-472, entre os municípios de 3 de maio e Boa Vista do Buricá. Os feridos, dois ocupantes do Fox, foram encaminhados pelo SAMU para o Hospital de Caridade de Boa Vista do Buricá. Já o condutor do Cadete e a carona foram encaminhados pelo SAMU e o Corpo de Bombeiros para o Hospital São Vicente de Paulo, em 3 de maio. Todos os moradores são de Boa Vista do Buricá, que se envolveram nesse forte acidente frontal entre esses dois veículos na BR-472. Olha só, bombeiros combateram o incêndio em Catuípe. Então, o incêndio atingiu uma residência na localidade aí na rua José Maria de Melo, no bairro Santa Fé, em Catuípe. A casa de alvenaria apresentava diversos danos e o Corpo de Bombeiros de Ijuí, então, chegou no local e combateu as chamas. Não há informações de feridos e, segundo algumas informações, o fogo teria iniciado pouco antes das 6 horas. Então, este fato ocorrido aqui no município de Catuípe. Caminhão carregado de ração tomba ao passar por cima de ponte no interior de Crisilmal. Então, o caminhão carregado de ração para gado de leite tombou quando passava por cima de uma ponte no interior de Crisilmal ontem. O acidente ocorreu pouco após o meio-dia e parte da carga acabou, então, derramando dentro do riacho, na localidade de São Vicente. O condutor do veículo, felizmente, nada sofreu. E, segundo as informações, o veículo será retirado do local nesta sexta-feira, somente hoje. Então, esse caminhão carregado de ração, que tombou, então, a passar por cima de uma ponte no interior do município de Crisilmal. Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Horizontina. A Polícia Civil, então, em ação conjunta das Delegacias de Polícia de 3 de Maio e também de Horizontina, sob a coordenação dos delegados João Vitório Barbato e Antônio Gilberto Mater Soares, prendeu em flagrante, na manhã, então, de ontem, um homem por tráfico de drogas no município de Horizontina. Durante a ação policial, o indivíduo suspeito empreendeu fuga, tendo sido capturado logo em seguida pelos policiais. O policial restou lesionado sem gravidade. No decorrer das buscas, autorizadas judicialmente, foram apreendidos em torno de 140 gramas de cocaína, 10 gramas de maconha, além de outros objetos relacionados ao tráfico de drogas. Após os trâmites legais, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Santa Rosa, ficando à disposição da Justiça. Adolescente apreendido com grande quantidade de drogas, teria tentado incendiar lotérica. Então, adolescente de 15 anos, apreendido por tráfico de drogas durante a madrugada, teria tentado incendiar uma lotérica localizada na rua Monsenhor Buzanelo, no bairro Assis Brasil, em Ijuí. O fato ocorreu momentos depois de ele ser capturado pela Brigada Militar. Com produto inflamável, o menor de idade teria tentado atear fogo no local, após denúncias de que o possível mandante seria um apenado do sistema prisional, ligado a uma organização criminosa, cuja finalidade seria intimidar para extorquir dinheiro das casas lotéricas de Ijuí. Os policiais então se deslocaram ao local suspeito no bairro São José. Diante das informações, os policiais iniciaram as buscas e deslocaram a um local conhecido pela traficância e com possível ligação com o apenado em tela. No local, durante as diligências, foi abordado um adolescente do sexo masculino de 15 anos, o qual, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir, abandonando um saco de lixo e uma garrafa PET contendo material inflamável, possivelmente o mesmo usado durante a tentativa de incêndio ao estabelecimento. Foi constatado que no interior do saco de lixo, deixado para trás pelo adolescente, haviam 450 pedras de crack fracionadas, pesando 50 gramas, quatro porções de crack pesando 272 gramas, porções de cocaína pesando 353 gramas e 78 buchas de cocaína embaladas prontas para comércio, pesando 52 gramas. Duas porções de maconha, pesando 59 gramas e uma balança de precisal. Então, diante dos fatos, o adolescente foi apreendido, sendo que após os procedimentos de praxe na UPA, ele foi apresentado à Delegacia de Polícia de Ijuí, juntamente com todo o material apreendido, onde foi feito, então, o devido registro e prosseguimento dos demais trâmites quanto ao adolescente infrator. Então, são essas as informações na área da segurança pública, desta sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Lembrando que estamos também pelo canal do YouTube, no Márcio Giruá, onde você aproveita e faz a sua inscrição. É de graça, não custa nada. Você pode chegar lá e também deixar o seu sinal de joinha, pode comentar, pode compartilhar, fique bem à vontade, tá bom? Aproveita que é de graça. Você que ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição e acione o sininho para você receber mensagens quando nós postarmos novos vídeos no canal do YouTube, no Márcio Giruá. E aí 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 E aí